Ele é maravilhoso, ele é tão maravilhoso! Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus, como o fruto deste novo coração. Eu deparo a paz de Cristo, te abençoo, eu me vi, Preciosa é a nossa comunhão. Somos cor, assim vem ajustado, totalmente ligado, vivendo em amor uma família. Vivendo a verdade, expressivo, a glória do Senhor, do alto amigo, vivendo o compromisso, do grande amor de Cristo, Eu preciso de Ti, meu querido irmão. Eu preciso de Ti, meu querido irmão. Eu não vivo sem você, mas parte do teu corpo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, Coração que é inspirado por Jesus, como o fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, eu me vi, Pai, preciosa é a nossa comunhão. 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 Eu preciso de ti, querido e não Precioso és para mim, querido e não Graças a Deus, aleluia Glórias a Deus Graças a Deus